Pessoal, estamos aqui com um jogo novo chamado Multiverse Battle, onde você tem que se transformar em criaturas desses mundos de kaijus, de robôs, de outros tipos de monstros, enfim. É bem parecido com aquele kaiju run, que eu já gravei há bastante tempo aqui no canal, fiz vários vídeos que vocês curtiram bastante. Eu espero que vocês também curtam esse daqui, beleza? A gente começa aqui com esse lagartinho e a gente tem que pegar essas bolinhas verdes e desviar das vermelhas e pegar as amarelas também pra dar dinheiro. A verde te evolui, a amarela te dá dinheiro e a vermelha te diminui de tamanho. Então bora lá pessoal, clica aqui pra começar, você arrasta aqui pra pegar e daí esquiva das vermelhas, virei esse lagarto, pega as amarelas pra ganhar dinheiro, bem simples, né? E tô na evolução máxima aqui já, então agora é só não pegar a vermelha pra não diminuir de tamanho. E daí no final sempre vai ter um chefão, né? A gente, ó, é esse SCP-862, estamos lutando contra o Venom, 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 Venom. E daí quando a gente derrota eles, mesmo esquema, a gente tem que jogar eles longe pra ganhar, né, mais dinheiro. E daí tem o máximo aqui que é vezes 7. O jogo, pessoal, ele tem propagandas, eu recomendo você desativar na sua internet pra jogar ele. Quando eu testei, não tiveram, né, muitas propagandas, era, sei lá, a cada duas, três fases. Mas, assim, ainda tem, né, então enche um pouco de saco. Então se você quiser deixar, deixa, mas pode desativar porque não precisa de propaganda pra liberar os outros personagens, tá? Pelo menos o primeiro você não precisa. E daí você ganhou aqui a porcentagem, o dinheiro, e clica aqui em próximo. O dinheiro eu não sei pra que serve ainda. Porque o jogo ele é novo, igual eu falei, né, então não tem nada aqui na tela pra gente usar esse dinheiro. Mas vamos jogar aqui um pouquinho, né, pra descobrir, vai que depois que a gente começar a liberar outras criaturas, a gente possa usar o dinheiro pra alguma coisa, né? Ó, e vai aparecendo aqui, ó, obstáculo, né, nas fases. Eita, beleza. Então, é bem legalzinho, né, mesmo esquema do Kaiji Run. Porém, né, parece que tem algumas coisas a mais aqui. Sim, o Kaiji Run, né, hoje em dia tem bastante coisa. Ó, esse aqui é o SCP-1792, é isso? Que é uma outra criatura, né? Mas o Venom, por exemplo, se vocês puderam ver, que tem o nome de Venom mesmo. Tem o Godzilla, tem robôs, tem... não sei se tem o King Kong. Mas quando eu joguei pra testar, apareceu também, né, o Godzilla, apareceu um robôzão gigante. Aquele bicho ali também, que eu acho que é um outro SCP. Eu não entendo muito desse mundo de... na real eu não entendo nada, né, desse mundo de SCP. Então, né, não vou saber explicar pra vocês o que que são essas criaturas. Mas eu sei que são bichos de jogos, né, coisas de terror. E esse, cara, esse bicho aqui, ele vira tipo um zumbi, né? É um lagartinho lá, ele vira tipo um lagarto zumbi. Olha só os ossos saindo aqui, ó lá. A língua ali toda caída. E ó, aquele ali é o SCP-096. E vamos que vamos que jogando eles longe pra ganhar, né, o máximo de dinheiro possível. Eu espero que vocês curtam este jogo, curtam este vídeo. Peço o seu like se você quiser aí, né, pra me ajudar. Se você puder, obviamente. E se você também puder, né, caso não seja ainda inscrito ou inscrita do canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva aí porque estamos próximos dos 700 mil inscritos, hein. Então falta bem pouquinho, muito obrigado. E aí, ó, estamos quase liberando o dragão. Acho que mais uma fase a gente libera esse dragão. Que a gente enfrentou, né, e tá com o nome de SCP também. Eu acho também que, pessoal, que tem a Mortra, Mortra, sei lá. Ó, tá vendo que são vários dos SCP que tem, ó. Tem esse bicho aqui estranho. Não só SCP, né, outros bichos aqui, outros criaturas, ó. O Godzilla, tem esse robozão aqui, o Venom aqui atrás, né. Você gosta do SCP... Ué, como assim? O nome do jogo, então, antes era SCP? Isso aqui, né, acho que é a pergunta se eu gosto do jogo. Mas, enfim, vamos pular porque eu tô com a internet desativada, né. Então não tem como eu votar. Mas, assim, um jogo legalzinho, interessante. Um jogo inviciante, né. Simples, porém viciante. Ah, meu Deus do céu, eu encostei no... Nossa, eu peguei tudo errado aqui agora. Mas tá bom. Chegamos no máximo. E olha ele aí, pessoal. O Godzilla. Ó o tamanho dele, ele é bem maior que a gente. Vamos jogar ele longe. Beleza. Finish him. E conseguimos aqui mais vezes sete de novo aí, ó. Beleza. Show. Então, ó. Conseguimos o dragão. Falta mais uma fase ainda, meu Deus do céu. É bem complicado. Porque 20%... Se for, né, 20% a gente tá na fase 5 agora, é isso? É, exatamente. Então cada fase tá me dando aí uns 20%. E agora que eu passando dessa quinta fase a gente libera, né. O... Aquele personagem. E daí a gente vai, né, começar de novo esse esquema aí. Pra liberar mais um personagem. E olha só o robozão aí agora, pessoal. Olha o robozão. Cara, que bizarro, né. Tem uns negócios aqui gigantes, né. Tem uma barraca no meio do caminho. Uma barraca de acampamento. Olha o robozão. Tinha barulho diferente, né. Nos golpes do robô. Um barulho de lata. Eita, o robô saiu voando tudo torto ali. Tudo estranho, ó. Tudo molenga. Que robô é esse? Tudo molenga, assim. Aí, finalmente foi, pessoal. Conseguimos, tá vendo? Ó, de graça. Vamos só clicar aqui em Get. A gente consegue ele. A propaganda que serviria pra você ganhar vezes 2 de dinheiro, né. Mas igual eu falei, o dinheiro não sei pra que serve ainda. E olha só que legal. Com o dragão do mesmo esquema, né, do Kaiju Run. Que você também joga aqui, tipo, voando, né. Com os bichos que voam. Se tiver bicha aquática que a gente vai jogar na água, né. Kaiju Run tem, né. Tem o tipo Kraken. Aí tem o tubarão, o Megalodon. Não sei, né. Aí lá pra voar tem o Goku. Tem o dragão. Tem a Mothra que a gente vai enfrentar aqui agora, pelo visto. Olha ali. As asas dela batendo. Então, ó. Nossa senhora. Aí, nossa senhora. Aí foi totalmente prejudicado. O negócio todo estranho. Ele voando. Ela mesmo? Ela mesmo ali. Mothra. Boa. Vamos derrotar ela. Essa mariposa aí, ó. Gigante. Que no vídeo do Kaiju Run eu lembro que eu falei bruxa. Muita gente ficou. Não, não é bruxa. Não sei o que. Mas, pessoal. A mariposa também, né. Ela é chamada de bruxa, né. Tipo, é um dos nomes que se dão pra esse inseto, né. Mas, normal mesmo. E é mariposa. E daí, ela não vai acelerar agora. Vai ser o Venom. Legal. O Venom provavelmente vai ser na Terra também, né. E, inclusive, eu tenho que assistir, cara. Os filmes do Venom. Até hoje eu não vi. Já tem o Venom 2 aí. Que tá quase saindo do cinema já. E eu não vi nenhum ainda. Eu tenho que ver. Calma, calma. Beleza. É complicado pegar aqui o voador. Porque é muito estranho, tá vendo, ó. Essas curvas que faz no alto e tal. E por isso, galera, foi atingido pela serra. Porque tá meio esquisito, né. Ela se movimentando ali. E a gente começa no céu e a gente termina no navio. Isso tem alguma coisa? Sei lá. Tipo, é um spoiler? Falando que o próximo bicho vai ser na água? Não, né. Porque o Venom não vai ser uma criatura aquática, né, galera. Mas, ó. Estamos aí com 735 de dinheiro. Como eu falei, eu não sei. Se a gente pode usar esse dinheiro pra alguma coisa. Eita, mas, ó. Tá ficando mais difícil. Aparecendo mais obst... Nossa, eu fiquei minúsculo. Ai, meu Deus do céu. Ah, não cheguei no máximo. Meu, vou conseguir passar ou não? Socorro, vou tomar um tapa, vou morrer. Não. A gente vai conseguir. Vamos conseguir. Vamos conseguir mais um, mais um. Eu vou jogar ele aqui no vezes dois, sei lá. Vezes três só. Olha isso, cara. Muito fraco. Mas a porcentagem, pelo menos aqui, da criatura que a gente vai desbloquear é a mesma, né. 20% cada vez que você passa de fase. Boa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que faltam duas fases, né. A 9 e a 10 pra gente liberar. Ai, perdi a bolinha ali. Opa. Quando a gente encosta nos veículos, a gente não perde ponto, tá. A gente só perde ponto, só diminui o tamanho. Quando a gente é atingido por algum... Tipo a serra, né. Aquela serra lá que fica girando e mexendo. Ou quando a gente pega a bolinha vermelha. Aí sim, a gente diminui o tamanho. Agora, destruindo esses negócios, né. Essas, sei lá, barco, avião, essas construções aí pelo meio do caminho. A gente não perde tamanho. Pode ficar tranquilo. E também a gente não ganha nada. A gente não ganha dinheiro, nem tamanho. Também não perde tamanho. É normal. Nem ganha, nem perde. Só mantém o que já tá. E aí sim, olha. Cara, vocês vão ver. É bizarro, cara. Quando você for jogar então. Inclusive, se você quiser jogar, vou deixar aqui em cima no zinho. E aqui embaixo na descrição do vídeo. O link pra vocês, beleza? Mas é bizarro essa parte aqui, cara. A gente deixa meio... Sei lá, meio estranho. Porque tá vendo essa subida aqui? Ó, cadê a serra? Cadê ela? Olha ali, ó. Ai! Ah, tá vendo? Não tem como... Sei lá, parece... Olha isso, cara. É estranho. É muito difícil de esquivar. Porque, não sei. Dá uma ilusão de ótica ali que parece que ela tá num lado, mas tá em cima de você já. É muito bizarro isso. Joga aí que vocês vão ver o que eu tô falando. E conseguimos desbloquear aqui o Venom, Venom, Venom. O Venoninho. Ah, o Venom precisa de assistir propaganda, cara. E se eu esquipar ele aqui, o que vai acontecer? Eu perco ele de vez? Gente, que sacanagem. Vamos dar uma olhada. Ah, agora começaram os upgrades. Legal. Então, o dinheiro pode ser usado. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ativar a internet daqui a pouco, tá? Olha só. Agora a gente pode fazer... Ah, legal. Então, eu não tava errado. Eu não tava enganado. Porque nas prints, né? Nas imagens do jogo, tinha isso aqui. Essa telinha do shopping. E a telinha do monstro. Então, a gente pode comprar chapéus aqui, ó. E... Também... O que é isso aqui? Monsters on the ground. Ah, isso aqui são os... Ué? São os animais de terra. Mas a Mothra e o... Esse dragãozão aqui, eles não são de terra, não é isso? Ground só. É de... É, eu não sei se é isso. Sei lá. Agora não entendi muito bem, não. Ih, temos aqui os monstros. Ah, eu posso comprar eles. Quanto é que custa? Eu tenho dinheiro, é? Não sei, na real. Não tá falando aqui o valor, né? Vamos jogar uma fase aqui normal, pessoal. Com o lagartinho. Daí... Eu nem vou comprar aqui esses... Você quer uma fase bônus, inclusive. Eu nem vou comprar... Nenhum upgrade aqui agora, não. Na real, eu vou sim. Um de cada. Só um de cada. E pra acumular dinheiro, né? Só ficar fazendo assim nessa fase, ó. Boa! Caramba, essa fase aqui é só de coisa boa. Olha o tanto de dinheiro. Nossa, mas eu não vou ter o vezes dois aqui, hein? Não tem problema. Já consegui uma grana boa aqui, ó. Só fazer isso aqui, pessoal. Um lado e pro outro. Ó, ó, ó. Caramba, cara. Tem um piano aqui no final. Piano gigante, inclusive, né? E aí? O que vai acontecer aqui? Tá. E daí se eu pudesse... Nossa, eu ia ganhar aqui 500 e pouco de dinheiro, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Next. Vamos ver se vai aparecer o valor aqui do... Das criaturas, né? Dos outros monstros. Ó, tem um vendo ali de novo no final. Não tem o valor, cara. Eu queria muito descobrir o valor. Aqui tem como comprar o chapéu. Calma aí. Eu vou sair do jogo, vou ativar a internet e vou voltar. Porque eu não sei se a porcentagem vai zerar de novo, tá? Se ela zerar de novo, aí... Enfim, né? Quando tiver perto de desbloquear, a gente faz esse esquema. Senão, já desbloquei uma criatura aqui agora. É, não tem como comprar aqui. Então, acredito que seja somente no final das fases aqui, né? Mas vamos lá. Tô com 90... 90, não. 3, né? Nível 3 de força e de dinheiro. Então, o bônus de dinheiro que eu vou ganhar agora vai ser maior do que eu tava ganhando antes, obviamente. Porque eu fiz essa melhoria. E eu vou tirar mais vida também dos inimigos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual vai ser o meu dano aqui agora, ó. Vamos clicar. Não aumentou muita coisa, não. Mas olha aí, ó. Vamos ver como é que vai aparecer. Ué, que isso? Alguma coisa bugou aqui, hein, pessoal? Alguma coisa bugou. Porque... Ó, deixa eu ligar em Next aqui. Eu já tive propaganda. Mas como eu tava dizendo, né? Alguma coisa tá bugada aqui, tá errado. Porque eu cheguei no tamanho máximo. E eu não joguei o... Como é que chama? Eu não joguei o bicho. Longe pra caramba. Tá vendo? Aqui tem como comprar, ó. Random Hat. Mas aqui não tem opção de compra. É, então talvez esse Only Ground seria isso, né? Apenas aqui nessas fases que você consegue, né? Liberar essas criaturas, né? Tirando isso. Pessoal, o que eu vou fazer então? Eu queria muito ver o Venom, né? Jogar com o Venom. Mas, o jogo, você viu, né? Voltou ali da estaca zero. E a gente vai liberar agora aquele SCP, né? Aquele alienígena lá. Então assim, mas todas essas criaturas que a gente... Olha isso, cara. Tá bugado. Não tô conseguindo jogar longe. Não tô conseguindo fazer nada aqui demais. Mas o que eu ia falar? Exatamente, lembrei. Você aí que quiser jogar, fica à vontade. Joga aí o jogo. E todas essas criaturas aqui que a gente tá enfrentando, a gente consegue desbloquear elas, né? Então a gente consegue jogar com o robô. A gente consegue jogar com o Godzilla. A gente consegue jogar com esses SCP. Com os outros SCP. Com o Venom. Mas você não consegue escolher, né? Daí cada fase vai aparecer aqui, né? Um bicho pra você liberar. E daí quando você chegar, né? Jogar cinco fases. Lembrando, né? Que o primeiro só é de graça. O resto tem que assistir propaganda pra desbloquear eles. Mas é isso. Se você quiser jogar, tá aqui em cima no zinho. Aqui embaixo na descrição. Deixa o like pra me ajudar. Muito obrigado pelo seu apoio. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!